Trabalhar em equipe é torcer pelo sucesso da empresa e, com isso, você evoluir na sua profissão. Não dá para chegar do trabalho desanimado porque não simpatiza 100% com os colegas. Você precisa entender ou faz o seu melhor. Contribui com ideias produtivas. Encara de frente à sua missão na jornada diária ou logo ali. Não será mais necessário. Entenda que é fruto do seu trabalho o sucesso que está alcançando no amor, na família, com os amigos e nos negócios. Se trabalha feliz, irradia boas energias por onde passa. Não dá mais para dizer, eu não consigo. Essa meta é impossível. Se te der uma missão, é porque confiam que você pode realizá-la com sucesso. Quando trabalhamos em equipe, cada um faz a sua parte, para que lá na frente todos possam comemorar. Em uma equipe de trabalho, ninguém vence sozinho. Ou um ajuda o outro levantar. Não queira brilhar sozinho. É melhor caminharmos juntos e mãos dadas na escuridão. Mas quando a luz aparecer, vamos lembrar da nossa união. Quando a estrela do sucesso iluminar o nosso trabalho e as nossas vidas. É melhor caminharmos juntos e mãos dadas na escuridão.